WR, Grupo NAN Macai? Diga o que você faz? Macai, vai lá? Turta B, turta B, meus amores, turta B Como está? Nosso orgulho lá nacional é a Orquestra de Gregori Colina! Diga o que você faz? Ana, Macheco! Vida A virro manera Um amor viva, tranquilo Soseta Simbolester A CIDADE NO BRASOLA Comple com tua cazuega Cada que tu matina Viva comida Dois bolos de a outro Os urquinhos para deixar Mi mamãe sabe Eu vou te recuperar Por sua cor, por sua prega, sume Vamos raiar tuc A ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pumia morta, pavosso, e ti perdai E demonstravo Quando um maslo me pidi rovando a mora E demonstravo L'almocespa, mi demonstravo, mi amor E demonstravo E carinho, pumia, pavosso E aí, demonstravo Mia morta, pavosso E demonstravo Mia morta, pavosso Mia morta, pavosso Mia morta, pavosso Viva Luz! Viva Luz! Viva Luz! Viva Luz! Viva Luz! Paraná, 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 Paraná! Viva Luz! Viva Luz! Me sinto muito alejado, que não posso explicar-me. Só que me sinto bom, que há outro em meu lugar. Deixar-me de mim e amigos lá. Não quero te condenar-me. Que está muito desconforto. Que tem contra a porta. Que tem outra cura. Que me sinto bom, que até não queres nada de mim. Deixar de mim e contame já. Quem é quem? Quem é quem? Quem o que te faça lucir? Quem o que te faça lucir? Quem tem uma forma maravilhosa. Que já não exista mais. Quem é quem? Quem o que te faça lucir? Quem o que te faça lucir? Quem o que te faça lucir? Quem mais tranquilo não funciona. Juro que tem estreitas em seu sol. E que tu piel se derrita Em tu pensar Dime quién É o que te va a solucionar É o que te va a solucionar De uma forma maravilhosa Que eu já não insisto É o que te va a solucionar 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 E fecha-me até E fecha-me até E fecha-me até E fecha-me até